Olá, meus queridos alunos e alunas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Paulo, professor de matemática aqui do Centro de Mídia e quero te convidar para mais uma aula, essa vai ser a nossa aula de número 60, Objeto de Conhecimento, Operações com Polinômios. Detalhamento, completando quadrados em um polinômio. Muito bem, meus queridos alunos, vamos então aqui ao início da nossa aula. Muito bem, alunos, vamos aqui dar início à nossa aula. Nessa aula nós vamos falar de completando os quadrados de um polinômio, tudo bem? E aí vai importante a gente lembrar que quando estamos falando de completar um quadrado de um polinômio, nós estamos falando, na verdade, de escrever um polinômio na sua forma completa, tá bom? Na forma completa, sendo ele um trinômio quadrado perfeito, beleza? Bom, disse isso, vou esclarecer melhor para você. Vem comigo. Por falar de completando um quadrado, quero antecipar para você que um quadrado, o método completando um quadrado, na verdade, é um método, pessoal, é uma técnica que utilizamos para resolvermos a equação do segundo grau. Completar o quadrado de uma equação é reescrevê-lo de modo que a equação se torne um quadrado perfeito. Por falarmos em quadrado perfeito, vale a pena a gente relembrar isso aqui, olha só. Temos aqui a forma fatorada de um quadrado perfeito. Vou escrever aqui, tipo assim, você já viu isso, tá bom? Vamos relembrar aqui, tá legal? A mais B ao quadrado. Isso aqui, nós podemos reescrever, isso aqui, da seguinte maneira, é A ao quadrado mais B ao quadrado, perdão, perdão, mais 2AB, 2AB mais B ao quadrado. O que eu mostrei para você aqui, é a forma completa de um trinômio quadrado perfeito. Quer dizer que, quando nós formos fazer, completar um quadrado, nós precisamos escrevê-lo com esta estrutura algébrica que eu apresentei aqui para você, tá legal? Onde deve ter o termo ao quadrado, que nós chamamos de termo quadrático, temos aqui o que nós chamamos de termo linear, né? E por último, aqui vai ser o termo independente aí, né? Da, da nossa, do nosso polinômio, beleza? Bom, vou te dar um exemplo aqui de um polinômio que ele é um quadrado perfeito, tá bom? Olha só, temos aqui um exemplo, x ao quadrado mais 4x mais 4, x ao quadrado mais 4x mais 4. Esse polinômio, ele é um quadrado perfeito, beleza? E aí, pessoal, por ele ser um quadrado perfeito, nós podemos reescrevê-lo na sua forma fatorada, que é essa forma aqui, ó. Tudo bem? E aí, pessoal, para escrever na forma fatorada, tu vai fazer o seguinte, ó. Tu vai tirar a raiz do primeiro termo, tirar a raiz do último termo, e aí vem aqui que vai ficar da seguinte maneira, ó. Raiz quadrada de x ao quadrado, pessoal, é x. Aí, pessoal, esse sinal que acompanha o termo linear, que é aquele termo que não contém variável ao quadrado, que é o termo que está elevado na 1, ele vai nos dar o sinal aqui de dentro aí da nossa fatoração, na nossa fatoração. Então, fica com x mais raiz de 4, que é 2, beleza? Olha só, se nós resolvermos essa, esse nosso, essa nossa forma fatorada, nós vamos voltar a ter o mesmo polinômio. Olha só, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, 2 vezes x, vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Voltamos a ter aí o polinômio na sua forma completa, beleza? Bom, vamos agora, né, continuar aqui, porque nós temos aqui umas questões, para que nós possamos completar o quadrado, beleza? Bom, a questão diz assim, ó, qual é o termo constante, marca essa palavra, constante, que está ausente no quadrado perfeito, perfeito, e inicia em a quadrado mais 6a. Bom, falou constante, ó, ele está falando de um termo que está lá do final, lembra? A quadrado, 2ab, mais b ao quadrado. O constante, pessoal, esse termo que está lá no final, ele quer que você encontre ele, uma vez ele está dizendo assim para ti, ó, qual é o termo constante que está ausente no quadrado perfeito, né? Ele está dizendo que esta expressão aqui, ela deve ser representada como um quadrado perfeito, e para ser representada no quadrado perfeito, está faltando, nós descobrimos quem é esse termo constante, que é o último termo desta equação, beleza? O pessoal vai escrever aqui, ó, presta bem atenção, vou pegar o pincel vermelho aqui, ó, vermelho aqui, temos aqui o seguinte, ó, ao quadrado mais 6a, mais algum termo, que é o termo constante que está faltando, então, completar este quadrado de modo que ele fique na sua forma completa, beleza? Bom, pessoal, aí tu percebeu, ó, que o que está faltando é exatamente esse cara aqui, ó, agora, faz a comparação, analisa direitinho, o pessoal vai te mostrar aqui, ó, então, temos aqui, ó, 2ab, ó, e aqui temos 6a, ó, fazendo a comparação entre os termos, o termo linear igual a 2ab, e aí nós podemos, nós temos a seguinte situação, ó, que 2ab, ó, é igual a 6a, beleza? Então, põe bem que a álgebra linear é bem pequena, são detalhes que você tem que observar para poder perceber o que nós estamos fazendo aqui, ó, então, 2ab igual a 6a, ó, quero saber o valor do b, ó, então, vou isolar o b, vai ser igual, então, a 6a dividido por 2a, simplifica o a de cima com a de baixo, 6 dividido por 2, 3, então, b igual a 3. Sabendo que b é 3, e que o último termo, olha aqui, parece mágica, que o último termo, ele é exatamente b elevado ao quadrado, e ele é o termo constante, então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que o termo que o professor colocou aqui, que está faltando, ó, esse termo aqui, ó, ele é exatamente 3 elevado ao quadrado. Dito isto, podemos reescrever, né, o nosso polinômio, que é o nosso agora, um trinômio quadrado perfeito, ao quadrado mais 6a mais 9, beleza? Beleza? Escrevemos a ele, o polinômio, na sua forma completa, tá bom? E aí, a pergunta era, qual é o termo constante que está ausente no quadrado perfeito? Qual é o termo constante? Tá aqui ele, ó, opa, preciso pegar outra cor do pincel aqui. O termo constante é 9, beleza? Então, essa é a resposta. Qual o termo constante que está ausente no nosso quadrado perfeito que se inicia com a quadrado mais 6a? O termo é 9, beleza? Ah, perceba também um detalhe, ó, que eu vou retornar com uma que você começa a observar que esse termo aqui, ó, que é o termo constante que nós descobrimos, ele, na verdade, ó, ele é o quadrado da metade do coeficiente que acompanha o termo linear. Ai, professor, o que o senhor falou, né? Bom, presta atenção, ó, o termo constante, ele é igual ao quadrado da metade, ó, qual é a metade de 6? 3. Então, 3 ao quadrado, 9. Marcou o mesmo que o senhor falou? O termo constante, ele equivale a metade do quadrado do coeficiente do termo linear, beleza? Bom, fala isso porque tem mais uma questãozinha aqui pra gente fazer, ó, qual é o termo constante que está ausente, ó, que está faltando, né? Se ele quer que no quadrado perfeito que inicia com b ao quadrado mais 2b. Lembra que a forma completa, ó, a quadrado, analiticamente, tá bom? 2ab mais b ao quadrado, tá bom? Isso aqui é a forma analítica que serve como uma referência pra gente. Bom, está faltando o termo independente, certo? Vou escrever aqui, ó, b ao quadrado mais 2b, vou fazer agora assim, ó, mais um termo desconhecido, né? Que é o termo constante. Mas quanto é que vale esse termo constante? Você aprendeu agora há pouco que esse termo constante, ele equivale, vou voltar na nossa cartela, ó, ele equivale ao quadrado da metade do termo que acompanha a variável que está no expoente 1, quadrado da metade do expoente que acompanha o termo que representa o coeficiente linear. Marca bem o que o senhor falou. Quanto é a metade de 2? Metade de 2 é 1. Então, o nosso termo desconhecido será, vou pegar o pincel verde aqui, será 1 elevado ao quadrado. O termo desconhecido, que é justamente o termo constante, é o quadrado da metade do termo desse cara aqui, beleza? Bom, dito isto, ó, vamos só reescrever esse polinômio aqui, ó. b ao quadrado mais 2b mais 1 ao quadrado. Pergunta, perdão, mais 1, né? Porque 1 ao quadrado a gente já tem lá em cima, 1 ao quadrado é 1. A resposta que pedi a questão era qual é o valor, né, do termo que está ausente. O termo que está aqui, ó, está aí a nossa resposta. Tem mais uma questão também parecida com essa e não só aplicar o que a gente acabou de aprender. Beleza? Vamos lá de novo. Agora, qual é o termo constante que está ausente, ó, está faltando no quadrado perfeito, que se inicia com t ao quadrado mais 18t. T ao quadrado mais 18t. Qual é o termo que está faltando? Termo que está faltando? Está aqui, quadradinho, está de termo desconhecido, não sei, mas uma coisa a gente aprendeu agora há pouco. A gente aprendeu que esse termo que está faltando, que é o termo independente, ele é igual ao quadrado da metade do termo que acompanha, do termo do coeficiente linear do nosso polionômio. Em outras palavras, esse cara aqui, ó, ele na verdade, ele é 18 dividido por 2. Beleza? Elevado ao quadrado. 18 dividido por 2 é 9. Só que esse 9 vai ter que ficar ao quadrado. Estou fazendo direto aí porque você já viu na nossa primeira cartela, né? Segunda cartela, quando o professor mostrou de onde que vem essa ideia de que tem que pegar metade do número e elevar metade desse termo aqui e elevar ao quadrado. Metade do coeficiente elevar ao quadrado. Beleza? E aí, pessoal, é só a gente escrever agora qual é a resposta da nossa questão? T. Está muito colorido. Vamos lá, pessoal, pegar o pincel V, senão vai ficar muito colorido isso aqui. Bom, T ao quadrado mais 18T. Qual o termo que estava faltando? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado é igual a 81. Beleza? Então, temos aqui a nossa resposta. Claro, o termo ausente? O termo ausente é o termo, é o número 81. É o constante com o número de valor 81. Bom, vamos continuar, porque agora vamos continuar a nossa questão, né? Para a gente completar as lacunas para que a equação seja satisfeita. Bom, pessoal, essa ideia de equação satisfeita, ela é o seguinte, eu peço a atenção que o professor vai te falar, é que um lado deve ser igual ao outro. Você vai te fazer isso, tá bom? Tem que ter essas equações, tem que ser iguais. Tem que atender, né? Ao que nós temos aí. E aí nós temos a nossa questão, né? Que diz assim, né? Complete a lacuna para... Complete as lacunas para que a equação seja satisfeita. Ele está dizendo o seguinte, ó. Que essa sentença aqui, ó. O que nós temos aqui, ó. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser igual ao que nós temos aqui em cima. Tá legal? É isso que ele disse pra gente. Só que para encontrarmos esses termos aqui, ó. Que estão aqui desconhecidos. Nós vamos utilizar o método completando o quadrado, tá bom? Porque no lado esquerdo da igualdade deve ficar um trinômio quadrado perfeito. Tudo bem? E do outro lado da igualdade nós vamos ver que número nós vamos ter. Poderia até ser zero, mas a gente ainda não sabe. A gente ainda vai resolver. Beleza? Bom, então bora continuar. Vamos limpar aqui. Porque não utilizar uma técnica para nós chegarmos aí nesses valores. Beleza? Bom, presta atenção no que a pessoa vai mostrar para você aqui, ó. Primeiro, nós vamos pegar a equação x ao quadrado. Lembra que completando o quadrado é uma técnica de resolução, tá bom? Então é isso que a gente tem que aprender. Nós estamos aprendendo aqui uma técnica de resolver, né, certas situações com polinômios. Bom, x ao quadrado mais 16x igual, atenção, ó. Vamos pegar aqui o 63 e passar ele para o outro lado, tá legal? Então se passar para o outro lado ele vai passar com o sinal trocado. Beleza? Agora, olha para cá, ó. Percebe que esse polinômio está na sua forma incompleta? E que esse polinômio está faltando exatamente o termo independente? Justamente, nós temos esse polinômio aqui, ó. x ao quadrado mais 16x. E está faltando aqui um termo desse polinômio, que a gente aprendeu a representá-lo, a descobrir o valor desse termo nas nossas cartelas anteriores. Beleza? Aí você aprendeu que esse termo que está faltando, ele é, na verdade, a metade, né, só, o quadrado da metade do valor do coeficiente linear. Do termo que é, do coeficiente linear. E está falando o seguinte, em outras palavras, eu tenho o objetivo o seguinte, o que esse cara aqui, ó, que está faltando, é a metade desse elevado ao quadrado. Mas quanto é a metade de 16? A metade de 16 é 8. Então, ó, vem aqui, ó. Nós vamos ficar aqui, ó, com x ao quadrado mais 16x. E aí nós vamos completar o lado esquerdo da igualdade, né? Mas vamos completar com quanto? Com mais 8 ao quadrado. Beleza? Igual a menos 63. Mas olha só, se eu completei o lado da igualdade com mais 8 ao quadrado, no outro lado da igualdade, eu também tenho que colocar mais 8 ao quadrado. E por quê, né? Porque nós estamos trabalhando com uma igualdade. Na igualdade, tudo que eu fizer de um lado, eu também devo fazer do outro, que é para poder manter o equilíbrio, né? Manter a veracidade aí da situação, da igualdade, tudo bem? Então, se eu acrescentei de um lado 8 ao quadrado, eu devo acrescentar do outro lado também 8 ao quadrado. Beleza? Continuando, vem aqui comigo. Não é difícil, é bem tranquilo. Perceba o seguinte, no lado esquerdo da igualdade, nós ficamos aqui com x ao quadrado mais 16x mais 8 ao quadrado, que é igual a 64. E no outro lado da igualdade, bora resolver aqui. 8 ao quadrado, pessoal, tu já sabe que é 64. Beleza? Menos 63 mais 64, a resposta disso daí vai dar mais 1. Vou apenas colocar 1, tá bom? Agora é o seguinte, olha para o que nós temos aqui, que nós já sabemos que o que nós temos nesse lado esquerdo da igualdade é um trinômio quadrado perfeito, e por ser um trinômio quadrado perfeito, nós podemos escrever esse trinômio na forma fatorada, como está pedindo aqui na nossa questão. e aí, olha, observa bem aqui, como é que eu escrevo a forma fatorada? Aí fica esperto. Tira a raiz, vou pegar outra peça para não ficar, vou pegar uma cor verde aqui, tira a raiz do primeiro termo, tira também a raiz do último termo, e aí vem aqui, raiz de x ao quadrado é x, mas, por que mais? O mais vem desse sinal aqui, o termo que acompanha a variável x na 1, que é o coeficiente linear da nossa equação, ele vai nos dar o sinal aqui do meio, na hora da fatoração, então, mais 64 ao quadrado, que é 8, igual a 1. Beleza? Agora é só a gente comparar. Qual é o termo que está faltando aqui, para que a equação seja satisfeita? O termo que está faltando aqui é 8, e no outro lado da igualdade é 1. Bom, pessoal, espero que você esteja compreendendo esses detalhes da geometria analítica, nós estamos aplicando os conhecimentos de fatoração, para que possa, para que nós possamos, então, aqui, fazermos aí completar o quadrado de uma equação, transformar uma equação incompleta em uma equação completa, em um trinômio quadrado perfeito. Beleza? Vem comigo, porque tem mais uma questão para a gente fazer. Muito parecida com a questão anterior, é para a gente praticar mesmo, diz assim, complete as lacunas para que a equação seja satisfeita. Novamente, ele quer que a gente descubra. esse cara aqui, que é também que a gente descubra. Esse aqui. Certo? Quanto vale esses termos? Perceba que nós temos aqui uma equação que está escrita na forma, aqui, a fatoração, mais algum termo que possa ter aí no nosso desenvolvimento. Aí, pessoal, vou fazer isso separado, vamos pegar essa equação, a extensão que você vai fazer. pegar a equação, x ao quadrado, mais 8x, mais 4. O que eu tenho que fazer para encontrar esses termos que estão faltando? Primeira coisa, você vai pegar esse cara aqui, e vai passar para o outro lado da igualdade. Vai ficar, então, com x ao quadrado, mais 8x, mais, perdão, mais não, vou passar ali para o outro lado, igual a menos 4. Tudo bem? Bom, mas você já aprendeu que nesse lado da equação, nós devemos ficar com o trinômio quadrado perfeito. Você já percebeu que está faltando aqui o termo independente. Beleza? E para determinar esse termo independente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o que nós já aprendemos agora há pouco. O termo independente, ele é a metade do quadrado do termo que acompanha a variável x elevado a 1. Em outras palavras, trocando isso por miúdos, fazendo mais simples, ficamos aqui com x ao quadrado, mais 8x, o termo independente, a metade de 8 elevado ao quadrado, então, mais 4 elevado ao quadrado. Não pode esquecer que se eu a coloquei do lado esquerdo da igualdade 4 ao quadrado, no outro lado, também devo acrescentar 4 ao quadrado. Feito isso, ficamos, então, com x ao quadrado mais 8x, 4 ao quadrado é 16, menos 4, vamos ver aqui, 4 ao quadrado também é 16, menos 4 mais 16, a resposta aqui nós vamos ter 12. Beleza? E aí, agora olha para cá. nós temos aqui um trinômio quadrado perfeito que podemos escrevê-lo na sua forma fatorada, pode escrever esse trinômio quadrado perfeito sendo x, vamos lembrar, tira a raiz do primeiro, tira a raiz do último e coloca o sinal do termo que está aqui no meio. Então, ficamos aqui com x mais raiz quadrada de 16, que é 4, elevado ao quadrado, igual a 12. Mas perceba que ele não quer desse jeito. Nós temos aqui x ao quadrado mais um termo desconhecido, x mais um termo desconhecido, elevado ao quadrado mais um termo ao quadrado. Vamos organizar o que nós temos aqui embaixo como resposta na maneira que a questão nos pede. Você pode escrever agora assim, x mais 4 ao quadrado, traz o 12 para o outro lado, fica então menos 12. Agora, olhando o que nós temos lá na nossa equação, f de x igual a x mais quanto? x mais 4, tudo bem? Então, vamos lá, substituir lá para saber esses termos desconhecidos. Você vai apagar isso aqui e vamos lá. esse cara aqui vale 4 mais e aqui vale menos 12. Se eu acrescentasse a menos 12 mesmo. Confira o escalco, mais 16, 12, passou para o outro lado sim, menos 12. Beleza? Fechamos então aqui, encontramos o que a questão pedia, que era para determinarmos o valor desses termos desconhecidos. bom pessoal, mas eu comecei a aula dizendo para você que o método de resolução, o método que nós utilizamos aí de completar quadrado, ele serve também para a gente resolvermos equações. E você já estudou em outros momentos na sua vida, que poderia responder, resolver uma equação do segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, dava uma canseira, um trabalho danado lá, mas dava para fazer. Mas aí pessoal, você também pode utilizar o recurso de completar o quadrado para determinar as raízes de uma equação. Beleza? E eu vou te mostrar agora como um bônus desse conteúdo. Acompanhe na tela. Vejam só pessoal, eu vou te dar uma equação, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar um pincel vermelho para ficar legal. Vamos ficar com a equação seguinte, x² menos 10x mais 21. Olha só, poderia resolver uma equação como essa clicando a fórmula de Bhaskara, tá legal? Poderia, mas não, vamos fazer, vamos resolver essa equação utilizando o método de completar o quadrado. Beleza? E aí pessoal, seguinte, primeiro, essa equação, esta nossa equação aqui, ela não é um trinômio quadrado perfeito ainda, porque se fosse, nós poderíamos também resolver pela soma do produto, achar essas raízes pela soma do produto. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que nós aprendemos na nossa aula, fazer aqui, x² menos 10x igual a menos 21. Beleza? E aí, nós vamos completar o quadrado e vamos escrever desse lado uma equação igual a alguma coisa que vai aparecer lá algum valor do outro lado. Nesse lado aqui, nós vamos ter um trinômio quadrado perfeito, tá legal? E aí, você já aprendeu que nós temos aqui a princípio um polinômio incompleto que nós vamos acrescentar aqui o termo que está faltando, vamos acrescentar aqui o termo independente, o termo constante. E aí, mas você sabe que esse termo constante ele é a metade do 10, a metade de menos 10 elevado ao quadrado. Então é só fazer isso aqui, x ao quadrado x ao quadrado menos 10x, metade de 10 é 5, então, está aqui menos 5 ao quadrado igual a menos 21 e vamos acrescentar o que nós fizemos do outro lado. Colocamos no lado esquerdo menos 5 ao quadrado, do outro lado também vamos colocar menos 5 ao quadrado. Beleza? e aí vamos fazer cálculo. x ao quadrado menos 10x menos 5 ao quadrado isso dá 25 no outro lado da igualdade nós temos menos 21 vamos fazer direto aqui dá para fazer menos 5 ao quadrado nós já sabemos que é 25 menos 21 mais 25 a resposta desse aqui vai dar mais 4. Beleza? Dito isto, podemos escrever esse polinômio na sua forma fatorada tirando a raiz desse cara também tirando a raiz desse e colocando o sinal do termo do meio do termo que está no meio do nosso polinômio. Beleza? Então podemos escrever assim vou melhorar aqui fazer assim x menos raiz quadrada de 25 é 5 ficou muito esquisito, né? 5 elevado ao quadrado que é igual ah, tirei a raiz dos dois lados raiz quadrada de 4 ah, perdão tirado ele não tirado ele na próxima mais 4 vou deixar assim ainda para não confundir, tá bom? Continuando ficamos aqui com a seguinte situação expoente de um lado então passa esse expoente para o outro lado na forma de raiz ficamos então com a seguinte operação x menos 5 igual a raiz quadrada de 4 mas a raiz quadrada de 4 você sabe que é mais ou menos 2 então olha só podemos reescrever isso aqui da seguinte maneira x menos 5 é igual a mais ou menos 2 olha que coisa bacana temos aqui uma equação e essa equação ela vai nos dar as raízes da equação utilizamos aí utilizamos completamos o quadrado chegamos numa equação ficou aí uma equação do primeiro grau que ela nos dá as raízes dessa equação ficamos então vou trocar a cor do pincel para não ficar vamos lá ficamos aqui com x menos 5 igual a 2 fazendo esse cálculo ficamos então que x é igual a 2 mais 5 x é igual a 8 olha só encontramos uma das raízes a outra raiz vamos fazer o seguinte x x menos 5 igual a menos 2 detalhe porque mais e porque menos pegamos esse aqui primeiro e agora vamos pegando esse cara de baixo tá bom então x menos 5 menos 2 x igual a menos 2 mais 5 vamos subir aqui um pouquinho para a gente ganhar espaço ficamos então que x é igual a 3 isso quer dizer que a solução olha só que coisa legal vou abaixar aqui para a gente mostrar direitinho o que nós calculamos tá bom a solução desta equação a solução desta equação que a solução da equação são as raízes as raízes dessa equação são na verdade os números que nós acabamos de encontrar que a solução conjunto solução dessa equação é igual a 3 e 8 beleza então eu mostrei para vocês que o método de completar os quadrados de um polinômio também nos ajuda a resolvermos equações do segundo grau a encontrarmos as raízes a solução de um trinômio e em especial de um trinômio quadrado perfeito beleza espero que vocês tenham gostado da aula vocês tenham compreendido esse conteúdo e eu vou aguardar vocês em um próximo momento de um Transcrição e Legendas Pedro Negri